O lance é o seguinte, vou chamar mais um grupo novo aqui no programa também, que eles ainda não passaram por aqui hoje Diretamente de São José dos Campos, na estrada do rap desde 2007 O Léo e o Neto, Neto eu já conheço, tinha uma longa data Vamos ver o que eles tem pra mostrar pra gente Manos e Minas, barulho pro Síntese! Salve Sli Licença pra chegar, Síntese, intervenção humana Tô de irmão enfermo na história, certo? Fora do topo o troco é pouco, independente, agora louco que me tortura, por mundo inconsciente Não se ilude, acha que é cura, tamo enfermo, essa é a postura, dever e se desejar Então segura o meu corpo, não troco sensação pro raciocínio De quem vem de onde vem, de quem tô sob domínio, bem e mal São personalidades, acredito, é uma luta, aproximar o que penso da conduta Tego morto, iludindo o capaz do corpo, vagando E não abordando os pensamentos tortos, sucesso do lado esquerdo Fabricando o pseudo cidadão, meu top com diversão, FKB Usando bem nesse plano, preso nessa carcaça, mesmo assim, não tive isento do plano cachaça Minúncia é o jogo, mano, mental real, e o sucesso terreno é o fracasso espiritual A vida transcende consciente, o racional moldou sua alma Hoje se sente bem fazendo mal, e mal fazendo bem, disfarçando o instinto animal Que vem à tona quando cansa de agir artificialmente Eu me espanto com comportamento estranho Não é força nem tamanho, pra ser macho é o fato do banco Prata, pó e coro caro, caso o lance universitário interessa Eu quero ser minha busca da condição da espécie É o seguinte, mano, não adianta nada, nós tá lá de acima Se não, não tiveram o mesmo serói que traz a vida pra baixo, certo, mano? E as obras também, consciência que é o que interessa, certo? Síntese chega pra cá Salve Neto, salve Léo Queria que vocês falassem como é que tá o hip hop lá em São José Ah, mano, tá crescendo pra caramba, tá ligado? Tem muitos grupos, mano, que tá caminhando já das antigas Tipo, mocado nos quartos, fazendo... Fortalecendo mais uma cena local, assim Umas intervenções de calçada, pá Que tá agora indo pra estúdio só agora Depois de vários trampos, pronto, tá ligado? E... Distúrbio Verbal Tem o Ralph, que é das antigas, que ainda tá milhão lá, tá ligado? Vários caras mesmo, vale inteiro Sim, várias cidades Queria que vocês falassem do 4 e 20 4 e 20 foi um clipe que vocês fizeram, né? E que, de uma hora pra outra, muita gente curtiu O clipe bombou por aí Como é que foi produzir essa parada? Então, é uma música que é um pouco antiga até E na época nós tava... Nós tava fazendo as coisas ali na Matreiro E tava fazendo várias coisas, vários trampos prontos Daí nós deviam fazer uma promo tape Em 2010, isso Que reunia três faixas Uma de cada trampo pronto que nós já tem E daí depois a gente decidiu trabalhar Esse ano, 2012 Uma das músicas é 4 e 20 Com um web vídeo Foi só mesmo pra ser na local ali Pra quem acompanha a gente Desde sempre Colando nos eventos Trocando ideia, pá Teve uma repercussão a mais mesmo Que nós não esperava, pá E foi da hora Mais gente teve acesso à mensagem Nossa tese, nosso ideal, pá Foi bom Essa letra que vocês cantaram agora Tem uma coisa que eu me apego bem Numa frase ali Que é o lance de Tem gente que se sente bem fazendo mal E se sente mal fazendo bem Como é que é? Vocês sempre falam com esses trocadilhos aí Nas letras de vocês, tá? Não, a gente acha assim Inicialmente, mano Que tipo Nenhum ser assim No lote de existência É autossuficiente de pensamento mesmo Assim, sabe? Não interage com o próprio sentimento Com responsabilidade Ninguém tá aí Tipo, todo mundo é produto Dos meios que vive, tá ligado? E nós bate bastante nessa tese mesmo Tá ligado? Que tipo As pessoas buscam um norte mesmo De firmar o pensamento Pra poder aproximar as condutas Das consciências, pá Que é o que nós busca também Eu queria acrescentar também que Tipo, a nossa postura às vezes Pode parecer ofensiva, tá ligado? Mas ela não é Ela é arrebatadora mesmo Por causa que é o seguinte Nós cedem a tese Que cada pessoa Não representa só A sua própria pessoa É a sua própria história, entendeu? Nós é parte de uma humanidade Cada um de nós Representa uma humanidade Nosso propósito de existência É o mesmo, certo? E baseado nisso É... A cota de quem entende O que é existência É puxar o outro pela mão, entendeu? É convencer isso Convencer o próximo Levar isso adiante Independente da vida prática Aham, e nós fazendo nossa intervenção musical Entendeu? Que é o rap, mano Tá ligado? Às vezes a gente pode soar meio ofensivo Eu peço perdão mesmo, entendeu? O ímpeto é inevitável Frente à urgência da nossa luta Que é a tese apocalíptica mesmo Que nós temos nosso sucesso Nossa parcela pessoal Nossa causa universal Nós somos capítulos da história da humanidade Isso mesmo Muito obrigado A família do Síntese Barulho Humanos e Minas Obrigada.